Olá, sou o Robert Abraham e sejam bem-vindos ao Mundo Real. Apenas no mundo perfeito dos sonhos não existem conflitos nem competições, onde a vida é algo de existência passiva, enquanto você vive e deixa os outros viverem também. Mas em nossa época de competição global não existem refúgios. Independente da indústria, empresa e vizinhança, sempre existem competidores prontos que pensam sempre sobre a melhor maneira de derrotar você. Até mesmo na sua própria família ou empresa. No mundo onde destinos são dominados por indivíduos com habilidades superiores de persuadir, a maioria das pessoas nem leva em consideração o fato que essas habilidades podem ser adquiridas. Elas nem pensam em trazer essas habilidades para suas vidas. Elas querem subir na vida sem melhorar suas habilidades. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai lutar num duelo de armas usando apenas uma faquinha? Você vai construir um motor de avião usando apenas uma chave de fendas? Você vai competir numa competição olímpica sem treinar? Então, por que você não se prepara melhor na vida simplesmente aprendendo esta habilidade que vai abrir as portas do poder para você? Uma habilidade que vai fazer você mais carismático e popular? Uma habilidade que vai melhorar seus negócios? Fazer você ganhar nas discussões? Trazendo mais dinheiro para você? Trazendo prestígio e autoridade para você? Fazer você mais influente, mais respeitado, atraindo amigos de melhor qualidade? E nem falar das mulheres mais bonitas? Você não acha que vale a pena ter tudo isso? Deixa-me fazer uma pergunta. Você com certeza anotou que outras pessoas menos inteligentes do que você, menos talentosas do que você, conseguem realizar muito mais em termos de dinheiro, prestígio e reconhecimento? Você também já anotou que em nossa sociedade existem pessoas que possuem uma aura de confiança, carisma, influência e poder? Então, sua pergunta é, o que aquelas pessoas sabem que você não sabe? Este é exatamente o objetivo deste curso, ensinar você as regras e as técnicas que vão dar para você esta sabedoria oculta. Coloca seu nome e e-mail e em seguida você vai receber um vídeo especial e sete capítulos da amostra repletos com técnicas secretas de persuasão e como você vai virar o jogo usando essas mesmas técnicas para receber e ganhar o que você deseja. Apenas preencha seu nome e e-mail e te vejo em breve. Obrigado.